Sobrada em mãe, cara e vida de mãe, no palco, toda excelência, em casa. Cláudia, mamita, Davi, há 24 horas, Davi literalmente ficou pendurada no peito, ganhou em um mês, um quilo e 75 gramas, e com leite materno, nada de leite de lata, de nada, é leite do meu peito. A musa do carnaval baiano se prepara para o trio, sem interromper o aleitamento. Para isso, Cláudia bolou uma operação especial. Passando tantas horas fora de casa, no meio da folia, ela precisa até de uma fantasia especialmente planejada. E essa movimentação presente no trio de pular, faz com que as mamães virem estar colegiando tudo. E aprendi para colocar uma coisa de suportar-se bem. Uma das roupas também tem aquelas coisas de estirar a alça com mais facilidade para poder fazer a extração. No disco organizada, hora do show. Bom, mais que emocionada, até me fazer muito feliz, Davi, eu queria falar. Agora, nesse momento, assim, só dar o leite dele e voltar para cá. É um negócio louco, mas eu tô bem. Eu vou lá, né, porque ele vai ficar orgulhoso, porque minha mãe dele pulando hoje. O idade tá casando. Eu quero mais, é peito na boca, eu quero mais. Ele tá feliz, ele tá feliz. Quase três horas de som e grau de amnistia. Pausa para tirar o leite de Davi. Galera, agora é o momento particular. Vou tirar o leite. E aí, o leite Davi tá garantido? Tá garantido. Aqui nós temos... Defende ML! Tá aliviada. E a mãe de Davi volta com a gente. Com todo o charme. E com o bem do vazio. É o mais importante. A gente agora fez a uninha manual. Foi uma uninha rápida. Ela tirou. E se for, e ela produz sempre nada. O leite vai direto para a casa de Cláudia. É o leite, o leite. É, Cláudia. É pouco mais de uma hora da manhã. Cláudia Leite continua no trio. Mas o leite que ela tirou lá, vai chegar até a hora 20. Se ele acordar, aqui tá o leite. Ela tá só mal amada. Um beijo. E aí, o leite vai chegar até a hora 20. E aí, o leite vai chegar até a hora 20. E aí, o leite vai chegar até a hora 20. E aí, o leite vai chegar até a hora 20. E aí, o leite vai chegar até a hora 20. E aí, o leite vai chegar até a hora 20.